Lucas recebeu uma quantia em dinheiro de seu irmão. Ele gastou dois terços de três quartos dessa quantia, restando um valor de R$175. Diante do exposto, qual era o valor inicial que Lucas recebeu? Questão de fração. Olha como o método dos 50 é poderoso. Só de sublinhar você já resolve 50% da questão. Por quê? Porque você já sabe que o problema é de fração. O problema é de fração. Então, vamos lá. Eu tenho a quantia inicial dele, eu vou chamar que é o total. Beleza? A quantia inicial eu vou falar que é o total. E aí, ele gastou... O que ele gastou aqui, galera? Dois terços de três quartos. Ele gastou dois terços de três quartos. E aí, ainda restou, né? Restando, né? Vou botar aqui o que restou para ele. E ainda restou para ele... R$175. Beleza? Aí, ele quer saber qual o valor inicial, o total. Eu vou nem botar total. Vou até mudar aqui para botar inicial. Opa, calma aí. Volta. Vamos lá. Vou até mudar aqui para botar inicial, tá bom? Vou botar aqui inicial. Porque eu quero, na real, o valor inicial. Pessoal, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que achar quanto ele gastou, qual é a fração que ele gastou primeiro. E lembra disso que eu vou botar aqui em cima. Sempre que aparecer em fração da, de e do, você multiplica. Da, de e do, você multiplica. Beleza? Então, você vai multiplicar. Vai ficar dois terços vezes três quartos. Beleza? Corto três com três. Aí, sobra dois em cima e quatro embaixo. Vou dividir geral por dois. Dois dividido por dois dá um. Quatro por dois dá dois, né? Então, ele gastou meio. Gente, se ele gastou meio, restou meio. Concorda comigo? Se ele gastou meio, restou meio. Gastou a metade. Meio é a metade. Pensa comigo. Se eu gastei a metade, restou a metade também. Então, 175 é igual a metade. Ah, não entendi. Gente, se você gastou a metade, o que restou para você? A metade também. Então, se a metade é 175, o total, que é o valor inicial, vai ser quem, galera? Vai ser 175 vezes 2. 175 vezes 2. Beleza? Que dá 350. Então, qual é o valor inicial que ele tinha? 350 reais. Qual é o meu gabarito? Letra A.